oi pessoal tudo bem então falar meio baixinho hoje eu tô em casa de cliente pessoal vai mostrar pra vocês o que é que meu adubo faz olha aqui todas as plantas foram postas trouxinhas e olha aqui ela escorre né e olha aqui olha a raiz cada raiz linda maravilhosa brotos ó ó trouxinha olha a raiz olha o enraizamento que lindo olha o vegetal dessa planta enorme ó plantinhas recém plantadas cheia de raizinhas novas e olha aqui essa aqui a trouxinha ali o broto tá aqui olha aqui ó haste haste no velho ó duas e olha aqui vai dar duas hastes aqui tá informação mais uma no velho deixa eu ver olha aqui a haste olha o enraizamento olha olha aqui cheia de raiz nova raiz nova para tudo quanto é lado e olha aqui flores como meu adubo compensa você viu ó recém plantada já soltando a raizinha não sei se dá para focar olha o adubinho ali ó outra ó já agarrando na árvore olha essa raiz já abraçando abraçando ó o adubo tá aqui haste nessa outra aqui ó o adubo tá escorrendo aqui ó raiz e raízes aí soltou esse broto duas hastes esse broto aqui ó que vem aqui em cima aí disponibiliza três hastes olha esse tronco de dendróbio floriu muito como vocês podem ver ó onde deu as hastes olha os adubinho ali eu jogo meu adubo e o osmocote olha as raízes que linda não queima raiz vamos aqui ó olha aqui as raizinhas acendo para baixo e o adubinho aqui e olha aqui haste ó raízes e raízes e raízes e olha lá em cima quantas hastes não dá nem para ver direito mas tá aí ó perfeito ó a raizinha nova aqui adubo aqui é isso aí eu com o meu adubo compensa é raiz brotos e flor tchau 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 tchau